Fala pessoal, beleza gente? Tô chegando aí, chegando muito bem e mandando aquele abração fortíssimo aí para você que tá sempre aí prestigiando os meus vídeos aí no canal, fique à vontade e olha só, você tem um terreno, tá? Esse vídeo aqui, esse 3D aqui é pra você que tem um terreno de 7x20, que é fazer uma casa pequena, tá? Uma casa pequena, charmosa, bem legal mesmo, com duas suítes, tá bom? Sala e cozinha americana, lavabo, uma casa um charme, gente. Você pode aproveitar aí a oportunidade de se inspirar nesse modelo, olha só. Lembrando que no finalzinho do vídeo aqui, já deixando bem claro pra você, eu vou deixar essas informações aqui, ó. Que é umas medidas básicas, tá? Joia do projetinho, pra você tá tendo aí aquela base, tá bom? De repente você tem esse terreno aí, ou até mais, né? Se você tem um terreno maior, é até legal, vai ficar muito a hora mesmo que você pode deixar uma lateral livre, tá bom? Fazer a casa encostada em uma das laterais e deixar um corredor na lateral. Aqui, no caso, tá se usando as laterais dos muros, tá bom? Aproveitando bastante o terreno. Olha o projetinho bacana, até as medidas ficaram bacanas, ó. Ficaram uma fofura essas medidas aí, ó. Tá? Lembrando que as medidas básicas, tá? Pra você ter uma noção dos espaços, tá? Joia? Vamos aqui, vamos aqui no 3D aqui. A casa ficou um luxo, gente. Olha o modelinho que eu trouxe pra você aí, ó. Aqui, essas duas, essa lateral aqui, são os dois quartos, tá? A ventilação sai no teto, tá bom? Porque a gente não tem oportunidade de colocar na lateral, então elas são colocadas na laje. Duas ventilações chamadas de janela de sotão, ou charme pura, hein? O modelinho conta com duas suítes, um lavabo aqui, ó. Uma fachada bonita, deixa eu só fechar aqui pra você ver a fachada da casa, tá? Olha só, o charme da fachada, gente. Telhado embutido ali, as ventilações aqui dos banheiros. Aqui o finalzinho, olha, olha lá, por dentro ali. Área de serviço, parecendo também o mesmo modelo de fachada da frente, ele se repete quase aqui no fundo, olha. Casa charmoda. Vamos abrir aqui pra gente ver por dentro, que eu tenho certeza que você já está se apaixonando pelo projetinho. Esse projeto é pra você que é uma casa com dois quartos só, tá bom? É dentro de um terreno de sete metros por vinte, tá? Isso por quê? Porque eu deixo um bom espaço na frente, deixo um espaço no fundo, mas se você tem sete por, menos um pouco, sete por dezesseis, sete por dezessete, às vezes, que acontece muito da pessoa ter um espaço assim. E aí, você pode se inspirar no modelo, olha. Charme legal aqui, olha. Deixa eu, vamos posicionar aqui pra gente entrar ali dentro. Olha esse muro, gente, que muro bonito. Esse muro ficou muito da hora mesmo. Aqui tem esse tupete bacana, dando esse visual na casa ali de frente. Deixa eu trazer a câmera aqui. Isso, já estou aqui, ó, dentro da varanda. Olha que luxo, gente. Olha, e uma casa super simples, tá bom? Casa simples aí. Vamos sair no muro aqui fora pra gente entrar na casa direitinho, olha. Entrar certinho ali. Aqui, tá bom? Vamos aqui. E aí, a gente tem um espaço na frente, olha, de terreno de cerca de dois metros. Segundo aqui, as minhas, as medidas básicas, tá bom? Então, nós temos aproximadamente ali uns dois metros a três metros na frente, contando com um metro nessa varanda aqui, ó. Nesse estilo caixa. Olha, e aqui uma garagem, tá? Nós temos a entrada social da casa, olha, um charme de casa. Olha o hall de entrada, gente, olha. E aí, nós temos aqui dentro, ó, essa parede midiagonal aqui, onde você tem aqui, ó. No caso ali, eu tenho o lavabo e aqui eu entro para um dormitório, que é uma suíte, gente, olha. Show de bola. Essa suíte, ela tem três e meio por três e meio, quer dizer, o quarto. O banheiro é super grande, é dois e sessenta e cinco por um e trinta e cinco. Aqui, ó, a sala super bacana, olha, essa sala é dois e meio de largura, tá? Assim, ligada à cozinha, total de quase uns doze metros, tudo, ó, entre cozinha e sala, ó. Olha lá que joia. E aí, eu tenho o quarto maior aqui na frente. Olha que bacana aqui a bancada, gente. É um charme, gente, essa casa ficou super fofa. É uma casa pequena. E aqui você pode também, gente, ó, esse espaço aqui, um espaço que você pode botar aqui. É uma mesinha de computador, até mesmo um deck. Um deck não, um... Uma outra estante aqui, né, para você botar aqui. Quem gosta muito de um barzinho, pode montar um barzinho aqui, ó. Botar uma adega aqui, que fica bacana. Deixa eu dar uma volta aqui na sala, para a gente ter uma visão aqui do visual da parede vazada. Aqui, ó, que chama-se de uma divisória charmosa que ficou ali. Olha, esse vídeo tem que alcançar pelo menos, sem dúvida, eu tenho certeza que você vai dar aquela força de pelo menos uns mil likes. Olha aqui aí, ó, porque eu tenho certeza que você, aí, do outro lado, olha lá, a ventilação do banheiro, gente, que eu falei, ó, sai no teto ali, ó. Olha que charme, gente. O banheiro super grande, ele é 2,65 por 1,35. Tá ótimo o tamanho aqui, o visual do quarto de frente, ó. Um quarto maior, que ele é 4 por 3,5. Ali nós temos um lavabo, que ele é 1 metro por 1,70. Tá joia o tamanho. A sala e cozinha super grande. No final aqui, na saída da cozinha, nós temos também o terreninho no fundo e a lavanderia. Olha, você que é construtor, que constrói casa para lá alugar e vender, esse projeto aqui tá show, hein. Pode ficar à vontade aí e se inspirar nele. Olha, aqui nós temos espaço para lavanderia. E se você tem um terreno maior, olha o espaço que você tem aqui para colocar aqui uma piscina, tá, fazer um espacinho gourmet aqui no fundo, interligado aqui a cozinha, porque vai ficar show de bola. Esse é o canal Caminho Certo, tá bom? Eu sou o Pedro. O canal tá aí com mais de mil modelos em 3D para você se inspirar. Vá lá no canal, acesse o canal, entra na aba vídeos do canal e fique à vontade. Quer falar alguma coisa? Embaixo desse vídeo tem um espaço que ele é reservado somente para você comentar e falar o que achou do projeto. Agora, se você já se inscreveu no canal, olha que maravilha. Você não sabe como é interessantíssimo. Eu quero até agradecer você que está inscrito no canal, você que é membro do canal, tá. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí, tá bom? Ajude o canal aí, ajude a gente aí a incentivar mais aí os nossos modelos em 3D aí, tá joia? Eu vou ali tomar um suco, volto já já no próximo vídeo aí trazendo mais modelo para você, tá bom? Um abraço e até lá. Tchau! 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 Tchau!